e aí galera beleza ó hoje nós vai plantar amendoim aqui aí nós vai mostrar para vocês amanhã já deixa o like, já se inscreve, já ativa o sininho, acompanha nós os amendoim e aí galera beleza vou tá mostrando para vocês aí três sementinha em cada buraquinha eu fiz duas fileira e daí vamos fazer o teste para ver como que vai sair o amendoim aqui se sair bem a gente fez pouco para ver se vai dar certo porque aqui em Mutum o amendoim está bem caro eu paguei 8 reais o pacotinho de meio quilo na promoção fora da promoção está 11 e pouquinho então vai ser só para consumo mesmo a gente gosta do amendoim torrado gosta do leite de amendoim o chá de amendoim que vocês viram aí no vídeo anterior e às vezes eu já fiz paçoquinha então assim a gente gosta bastante então a gente vai plantar para consumo eu fiz duas fileiras aqui eu não sei quantas covinhas que deu depois eu vou contar e nós vamos ver aí acompanhar é sete dias para eles nascer né vamos ver se eles vai nascer em sete dias mesmo e daqui a pouco na hora que a gente terminar aqui nós vamos descer ali embaixo ali que vamos ver se tem uma terra preta ali boa para mim colocar no canteiro aqui para plantar enquanto isso o plantador ali tá só animação em não precisa ser uma cova muito funda é essa fileira aqui eu coloquei um pouquinho de bosta de galinha essa fileira aqui eu não coloquei vamos ver como que vai ser o resultado aí depois aí na colheita aí e a produção aí como que vai ser a com esterco e a sem esterco vamos ver a diferença aí essa semana aí vou vou tá filmando aí que a gente já plantou vamos falar aí sobre o que já já saiu vou tá tá mostrando aí para vocês o sol tá tinino já é quatro e pouco da tarde e o sol tá tinino de quente você tá é doido né mas aqui no norte é quente mesmo quem mora no norte aí já sabe bem como que é as temperaturas aqui e a outra carreirinha e a carreira aí e aí é o número não tem problema Coloquei ele para fazer Para ele ir aprendendo Diz ele que vai ser legal Na hora que tiver colhendo as coisas Ter coisa para colher Em breve teremos Estou colocando três Porque se uma não germinar A outra germina E se nascer os três não tem problema Vamos ver como vai sair Esse amendoim Se vai sair uma boa produção Eu creio que para consumo Vai dar até bastantinha Depois a gente pode pegar Os próprios que nasceram aqui E plantar novamente Porque o pé de amendoim Ele produz vários Não é só um amendoim É várias bajinhas Vamos Ó galera Já deixa o seu like aí Que o Matosinho merece o like de vocês Porque meu filho é um filho obediente E trabalhador E Vamos chegar aí a um milhão de inscritos Né Matos Henrique Agora nós vamos estar molhando aqui as coisas Já tasca o dedo no like Compartilha Compartilha Chama a família Os amigos para conhecer Vem fazer parte da família LP Deus abençoe cada um de vocês Obrigada até agora Muito obrigada Que Deus abençoe muito Muito, muito, muito mesmo vocês Então Não saem não Que nós já estamos de volta Então galera Estamos Fazendo uma caminhadinha aqui O sol já está quase se pondo Já é quase cinco horas E A Meg A Meg veio com a gente Ó ela ali Ó Ela está enorme Meu príncipe Deixa eu mostrar a Meg para vocês Meg Oi Meg Fala um oizinho para o pessoal Ó o tamanho que ela está Gente Está um toletinho Eu falei que o dono é o tolete E ela é o toletinha Porque ela come igual a dona E ó Ela em casa Ó Gente Então já que A gente viu lá Que a terra é boa Né No final de semana O Rick vai lá pegar um saco Para mim Já colocar no canteiro Porque eu vou Essa semana na rua Tenho que levar o Matheus lá na escola Que vai ter uma provinha avaliativa Para os alunos que estão Fazendo atividade em casa E o Matheus Henrique É esse aluno Né Porque ele está fazendo atividade em casa E Daí nós saímos de lá E viemos parar aqui no tanque Vou mostrar para vocês Ó Chegamos aqui nos tanques Aqui embaixo Que é pertinho É aqui do lado dos tanques Aqui Só que do outro lado Do vizinho ali Que é alugado Né Aí nós passamos aqui por baixo E ó Já estamos quase em casa Eu peguei um melzinho Cadinha Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que não Mas a lua cheia Já está aparecendo lá A do lambizona E nós vamos estar encerrando por aqui É isso aí Atrás da terra Eu também Melzinho Atrás da terra Para adubar o canteiro Mãe do borgânico Plantando amendoim Né Matheus Henrique E esse foi o nosso fim de tarde Juntou Ai, meganinha E é isso aí Como é que fala para a galera? Deixem o like Se inscreve E tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada